Se pra alguns o dia tá sendo aí de festa, em Rio Preto, sindicatos da categoria reuniram profissionais pra confraternizar e também conscientizar sobre os direitos das diversas classes no Dia do Trabalhador. Música, diversão e até sorteio de prêmios. A festa dos trabalhadores, que é organizada por 13 sindicatos de Rio Preto, deve reunir cerca de 4 mil pessoas durante todo o feriado de hoje. Familiar, gosto. Eu sei que eu não pareço. Eu gosto de música latina, música italiana, música inglesa, francesa. Eu danço todo tipo de música. Mas o objetivo dos organizadores vai além da diversão. Eles querem aproveitar a união de empregados e empregadores para estimular a consciência em relação às mudanças geradas pela reforma trabalhista. Depois de uma reforma que vem com poucas coisas boas, mas mais coisas ruins, o trabalhador tende de novo a se organizar e fazer um primeiro demais de organização e tirar dúvidas da cabeça do trabalhador. É o momento da gente aproveitar, confraternizar também, mas orientar e trazer o trabalhador, orientar o trabalhador e mostrar que tudo o que foi alterado nos últimos meses em relação a relações de trabalho não foi bom para o trabalhador.